Taca, 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 ela taca a raba, taca, 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 Taca sem parar, let's go. Taca pra cá. Oi, taca pra lá. Taca pra frente. Sai do chão, Rock in Rio. Ai, caralho, essa bunda tá foda, hein? Vai, vai, vai. A hora que vocês cantam. Vocês que cantam agora. Vai. Todo um mundão se acaba. Olha que mundão bonito. Tu nem parece que caga. Um chatinho, piquezica. Aí, baby, lookia da gaga. Ela tá me instigando, modelando. Ela toca pra cá. Ela toca pra lá. Puta que pariu, é a maior raba do Brasil. Ela toca pra lá. Vai, Rock in Rio, tira o pé do chão. Sai do chão, sujeito do Rock in Rio. Uh, 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 uh. Tchau! Tchau! Andrap, chão. Tchau! Tchau!